Sem delongas, rápido sorteio, a gente começa pelo circo, par de ingressos para o circo, hoje a estreia lá no shopping. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Vou apresentar. Edivânia Batista Dias, Edivânia, parabéns, olha, um par de ingressos, estaremos lá. Quer apresentar lá? Quer? Apresentar o quê? Tô brincando, não pode brincar. Ah, eu não entendi o que você falou. Você falou, estaremos lá. Eu me chamo de palhaço, você não percebeu ainda. Você falou, estaremos lá, vamos apresentar? Não, nós vamos... Ah, prestigiar. Prestigiar, isso. Ah, tá. Então a Edivânia vai estar lá no circo lá com a gente, tá bom?